O frio levou várias regiões americanas a entrar em estado de alerta. Uma massa de ar ártico sem precedentes provoca temperaturas extremas. A sensação térmica ficou entre menos 34 graus Celsius e menos 50 graus Celsius na região dos Grandes Lagos e no norte do Meio Oeste. As autoridades de Illinois, Wisconsin e Michigan emitiram boletins de alerta na quarta-feira, dia que deve ficar registrado como o mais frio desse episódio polar que afeta cerca de 60 milhões de pessoas. Em Chicago, que é conhecida como a cidade dos ventos, os termômetros marcaram até menos 30 graus Celsius pela manhã. Para se protegerem do vento glacial, os moradores saem às ruas cobrindo o rosto com máscara de esqui. A beleza das cataratas do Niagara ficou ainda mais evidente com o frio. A queda d'água mais famosa dos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá, teve água congelada em vários pontos. De acordo com os jornais americanos, o vento glacial que desceu do Círculo Ártico e se dirige para a costa leste do país já deixou vários mortos. O tráfego aéreo também foi afetado. Mais de 2.500 voos domésticos foram cancelados nas últimas horas.